Cuidado Cacheiro Bota o olho no mar, segura o leme, o timoneiro pra esse barco não virar Cuidado, cuidado, vento não pare de navegar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar Cuidado, cuidado, vento não pare de navegar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar A vida na terra é boa, mas eu gosto de navegar Se tem que morrer à toa, à toa, morro no mar Cuidado, cuidado, vento não pare de navegar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar Cuidado, cuidado, tempo não pare de navegar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar A vida na terra é boa, mas eu gosto de navegar Se tem que morrer à toa, à toa, morro no mar Cuidado, cuidado, vento não pare de navegar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar Cuidado, cuidado, vento não pare de navegar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar Cuidado, gageiro, bota o olho no mar Segura o lendo, timoneiro, pra esse barco não virar Cuidado, gageiro, bota o olho no mar Segura o lendo, timoneiro, pra esse barco não virar Cuidado, cuidado, tempo não pare de navegar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar Cuidado, cuidado, tempo não pare de navegar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar Cuidado, um barra, vento, chaveiro pode virar